Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Senado aprovou na noite desta terça-feira, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. A medida teve 61 votos favoráveis e 14 contrários. A proposta que limita o crescimento dos gastos públicos foi enviada pelo presidente Michel Temer ao Congresso Nacional no primeiro semestre. Já foi aprovada na Câmara e nesta terça-feira o texto base foi aprovado em primeiro turno no Senado. Como é uma mudança na Constituição, é necessária a votação em dois turnos e o apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores. A votação em segundo turno da PEC dos Gastos Públicos está marcada para o dia 13 de dezembro. Se for aprovado pelos senadores sem modificações, o novo regime fiscal será promulgado no dia 15 de dezembro e já começa a valer em 2017. A PEC limita o crescimento das despesas públicas federais para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. O aumento não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho, quando é elaborada a lei orçamentária para o ano seguinte. Em 2017, as despesas não poderão crescer acima de 7,2%. O órgão que desrespeitar o teto não vai poder, no ano seguinte, dar aumento de salário, contratar pessoas ou criar despesas até que volte a respeitar o limite de gastos. As regras valem por 20 anos, mas poderão ser revistas no meio do período, ou seja, após 10 anos. Saúde e educação só entram no novo regime fiscal a partir de 2018. Nem todas as despesas estão sujeitas ao teto. Ficam de fora transferências do governo federal para estados e municípios, os gastos para a realização de eleições e as transferências ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A educação e a saúde, eles não têm teto, eles têm piso. Então basta nós, senadores e deputados, no orçamento, colocarmos a verba que precisa para a educação e para a saúde, que ela terá sempre acima daquilo que ela vem recebendo hoje. O presidente do Senado, o Renan Calheiros, defendeu a proposta como forma de reequilibrar as contas públicas. Eu acho que é muito importante. O Brasil está vivendo uma crise econômica séria. Nós estamos saindo da recessão para a depressão, com queda de receita e com aumento do gasto público. E nós temos que estabelecer regras para o gasto público e nós temos também que estabelecer critérios. Vamos falar agora da tragédia com o avião da Chapecoense. O Ministério das Relações Exteriores enviou funcionários à Medellín, na Colômbia, para ajudar os familiares das vítimas na identificação e translado dos corpos para o Brasil. Uma equipe da Polícia Federal também vai dar apoio. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto saber os detalhes com o João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Renata, exatamente. O governo brasileiro segue acompanhando bem de perto as ações que estão sendo adotadas pelas autoridades locais, toda a situação lá na Colômbia e também continua prestando todo o apoio necessário às famílias das vítimas e aos sobreviventes também dessa tragédia com o voo da companhia aérea Lâmia, que caiu perto da cidade de Medellín, na Colômbia, na madrugada dessa terça-feira, deixando, segundo as autoridades colombianas, mais de 70 mortos e 6 sobreviventes. O voo seguia para Medellín, na Colômbia, onde a Chapecoense enfrentaria, portanto, a equipe do Atlético Nacional na partida decisiva da Copa Sul-Americana. O presidente Michel Temer está acompanhando de perto todas as providências que estão sendo adotadas, inclusive determinou o envio de aeronaves até Medellín para apoiar os familiares e as vítimas. Uma dessas aeronaves, um C-99 da Força Aérea Brasileira, já está lá no local, levou especialistas do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, que estão à disposição lá para ajudar as autoridades locais nas investigações. Esse avião também levou policiais federais, funcionários do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Esporte e também uma equipe técnica da Força Nacional do SUS, o Sistema Único de Saúde, essa equipe técnica está lá para acompanhar o atendimento às vítimas e também prestar apoio aos familiares, especialmente um apoio psicológico, um atendimento psicológico. Essa aeronave também levou autoridades como o prefeito de Chapecó, representantes da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol e ainda representantes das empresas de comunicação que tinham funcionários entre as vítimas. Outras duas aeronaves da Força Aérea Brasileira, dois Hércules, que geralmente são usados no transporte de tropas e de cargas, elas estão à disposição, essas duas aeronaves estão à disposição para seguir para a Colômbia a qualquer momento e fazer o traslado e o transporte dos corpos das vítimas de volta para o Brasil, de volta aqui para Chapecó. A partida que seria disputada pela Chapecoense contra o Atlético Nacional lá em Medellín estava marcada para hoje às 9h45 da noite e nesse horário vai ser feita, vai ser prestada uma homenagem às vítimas do acidente aéreo e à Chapecoense no mesmo local onde aconteceria a partida o estádio Atanásio Girardot, lá em Medellín, também no mesmo horário. Essa homenagem está sendo organizada, promovida pelo adversário da Chapecoense na partida decisiva, o Atlético Nacional, e os ministros das Relações Exteriores, José Serra, e o ministro da Cultura, Roberto Freire, participam dessa homenagem e representam o governo brasileiro lá nessa solenidade, lá em Medellín, na Colômbia. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E olha, daqui a pouco o Ministério da Saúde vai lançar a campanha nacional de combate à AIDS. A intenção é marcar o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, comemorado amanhã, e incentivar o diagnóstico precoce da doença. Vamos agora, ao vivo, falar com Beatriz Amidem, que está lá no Ministério da Saúde. Beatriz, quais são as suas informações? Oi, Renata, é isso mesmo. De acordo com o Ministério da Saúde, a epidemia no Brasil está estabilizada. A taxa de detecção é de 19,7 a cada 100 mil habitantes, o que representa cerca de 40 mil novos casos por ano. De 1980 a junho de 2015, foram registrados 799 mil casos da doença no Brasil. E a CNBB lançou ontem também, com o apoio do Ministério da Saúde, uma campanha para incentivar o teste do HIV. No Brasil, 80 mil pessoas não sabem que tem o vírus, e outras 300 mil pessoas sabem que tem, mas não realizam qualquer tipo de tratamento. A NBR vai transmitir ao vivo, daqui a pouquinho, às 10h30, aqui no Ministério da Saúde, o lançamento da campanha nacional de combate à AIDS. É com você, Renata. Obrigada, Beatriz. Estamos aguardando aqui o início desta cerimônia. E olha, o IBGE divulgou agora há pouco o resultado do Produto Interno Bruto do país, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos na economia. O PIB alcançou R$ 1,580 bilhões no terceiro trimestre deste ano. O resultado representa uma queda de 0,8% na comparação com o segundo trimestre. É a sétima redução seguida. De janeiro a setembro deste ano, o PIB acumula queda de 4% em relação ao período anterior. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo do lançamento da campanha do Ministério da Saúde para o combate à AIDS, ou às 11h da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR. Legenda Adriana Zanotto